E aí, rapaziada, o Thiago tá aqui, ó, preparando tudo certinho Já disse não, faço o nome, meu bandi todo na bola Faço o hit o dia inteiro, jovem dex é o cara Correndo atrás do meu money Salve, rapaziada, sejam bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal Uai, o que que foi, ô? Tá louco? O que que esse cachorro faz, ui? Tô nem aí! Vai, passa, vai E bom, gente, antes de tudo, mano, eu já tenho que pedir desculpa pra vocês por tá gravando um vídeo, mano, com essa cara de sono aqui, ó São exatamente, mano, 7h33, não sei se tá dando pra vocês verem aí Mas são 7h30 da manhã, mano, e eu já tô aqui em pé gravando esse vídeo pra vocês Simplesmente eu só acordei, peguei a câmera e comecei a gravar Sim, exatamente, eu estou indo fazer outra tatuagem Minha sessão tá marcada pra 8h30, mano Então eu logo dei uma adiantada, acordei mais cedo pra vir gravar essa parte aqui pra vocês Então assista esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar Se você tá vendo esse vídeo aí, mano, já se inscreve aí no canal, beleza? Ativa o sininho de notificação pra toda vez que eu postar meus vídeos você receber Deixa o seu like, mano, porque o like é muito, mas muito importante, filho Então já deixa o seu like aí, beleza? Me siga lá no meu Instagram, mano, que tá aparecendo aqui embaixo, ó Que é oicom2i.neto Vai lá e me segue, beleza? Que é lá que você vai acompanhar meu dia a dia, mano Se você quer acompanhar meu dia a dia, não perde tempo, vai lá e me segue logo, beleza? E é o seguinte, assim que esse vídeo estiver saindo, mano, vai tá saindo uma foto da minha tatuagem nova lá, hein? Ah, e você também tem que ir lá no Instagram do cara que vai me tatuar, né, mano? Então não perde tempo, vai lá no Instagram e segue nós, demorou? E bom, já vou logo me arrumar, mano, que eu sou bem enrolado pra essas paradas Então, agora eu volto com vocês Aguardem aí, beleza? Aguardem aí, vamos lá no estúdio de tatuagem comigo Agora ou de manhã? Agora? Tá bem que eu tomei meu banho, não, pra ir Tá me tirando? Então arruma aí, beleza? E agora nós estamos saindo já Bom, rapaziada, eu terminei aqui, mano Agora estamos saindo Vamos lá que chegou a hora, velho De manhã já vou ser rabiscado já, velho Eu vou sentir dor de manhã Ixi, Maria Olha lá O carro tá no zero Vamos ficar na rua Deus é mais Rapaziada, tem que passar no posto o mais rápido possível, mano Porque senão nós vamos ficar na rua, filho E aí, se não ficar na rua, você vai empurrar o carro, velho Já vou logo avisando Que se nós ficar na rua A Maria que vai empurrar o carro, rapaziada Mas enfim, mano, vamos lá Rapaziada, paramos aqui no posto, mano Senão a Maria tem que empurrar o carro, né, velho Agora daqui, vamos lá pro estúdio E agora eu vou pro centro, né A Maria que vai empurrar o carro, né Rapaziada, chegamos aqui no estúdio do cara, mano Na moral, pega o estúdio do mano E aqui é o mano que vai mandar a tatuagem, né não É o Thiago, né Thiago Rodrigues tatuou lá no Instagram, galera Isso aí, galera Rapaziada, o Thiago tá aqui, ó Preparando tudo certinho Vai sair perfeito essa tatuagem, mano Isso é louco, né Ó o lobuzão, cara de mal Vai ficar no braço Vai vindo esse braço e vem aqui, ó Eu sei, Maria, vai fazer que nem a Andriele, não? Você vai me dar dinheiro? Vamos lá. Vamos lá. É, aí ó, lobão, como é que tá ficando, mano. Aí, escutando um sonzinho, um quilo, né? Mano, um narguilê. E aí, Maria? Tá achando da tatuagem? É cantor top? Rapaziada, esse canto aqui, mano, do braço é o canto que mais dói, mano. É que é mais, sei lá, é mais sensível, né, Tiago? Com certeza, aqui o Fih chora, mas não vê. Peraí, não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Aí eu vou deixar a câmera aqui, mano, me filmando só pra vocês terem o prazer de olhar a minha cara sentindo dor, viu? Rapaziada, ó, o lobuzão, mano, ó. Cano chave, hein? Já tá quase todo pronto. Tá 90%, né? 90% pronto. Ele vai só dar um detalhezinho aqui, um branco, né? Brancão aqui, né, que dá a realidade, né? Agora eu mostro aí ela completa pra vocês, beleza? Ah, é aproveitando que eu já tô aqui, mano, ó, já falo o Instagram do estúdio aqui. Galera, aqui, ó, o Instagram é Thiago Rodrigues Tatu, entendeu? O local fica aqui na Viking Barbearia, tá tudo, tá tudo, meu, Novo Horizonte, César Lattes, tá bom? O endereço tá aparecendo aí na tela, o Instagram tá tudo cheio aí na tela, beleza? Geral vai lá e segue eles, mano. Se você vinha aqui, mano, que viu esse vídeo, só fala assim, não, vinha aqui por causa que eu vi o vídeo do Neto, beleza? Vai dar um super desconto. É, tá aí, ó, tá vendo? O cara já deu até o desconto pra vocês, mano, só falar que veio por mim aqui. O cara manda muito aqui, realismo puro, mano, olha isso. Isso aí, mano. Vale a pena, viu? Olha lá no Insta lá, ó, vocês lá vão ver todo tipo de trabalho lá, galera. Lá no Instagram dele tem altas fotos do trabalho dele, beleza? Então, em geral, já corre no Insta dele, mano. Tchau! Tchau! Salve, rapaziada. Eu tô passando aqui, mano, só pra finalizar o vídeo mesmo e pra dar um avisinho a vocês aí, ó. Como vocês viram aí, né, o canal tá de intro nova. Hum, não sei se vocês perceberam, mas é isso, mano. O canal tá com a intro nova, rapaziada. E, mano, eu queria tá indicando o canal do moleque que fez a intro pro meu canal, véi. E é o seguinte, o canal do moleque, mano, que fez essa intro pra mim, vai tá aí na descrição, beleza? Que é o Reloginho Vlogs, mano. Então, eu quero ver geral, assim que acabando esse vídeo, indo lá no canal dele e comentando no último vídeo dele, assim, ó. Vim pelo neto, mano. Que eu vou tá de olho lá nos comentários de vocês, beleza? E vou tá até respondendo vocês, hein? Então, já vai lá no último vídeo dele e comenta, demorou? Ah, e não esquece de passar lá no Instagram do Thiago, viu, rapaziada? O cara que me tatuou, mano. Que fez minha tatuagem. Então, vai lá, mano. Olha os trabalhos dele lá. Tem vários projetos que ele fez. Então, já corre lá no Instagram dele e segue o cara, que ele merece muito, mano. E vai lá no meu Instagram também, mano. Me segue lá. Pestinho de 30 mil seguidores, véi. Então, já corre lá e me segue, demorou? E, bom, foi isso. Vim aqui só pra finalizar o vídeo mesmo e pra dar o aviso a vocês. Então, foi isso. Até o próximo vídeo. Valeu, valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho